Olá, repórter NBR no ar com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira continua positiva. Nos três primeiros meses do ano, as exportações registraram um crescimento de mais de 20%. Isso significou mais um recorde no período, com um saldo de 14 bilhões de dólares para o país. Os números divulgados hoje mostram ainda que o governo superou rapidamente os problemas com as exportações de carne, que também apresentaram resultado positivo. O saldo da balança comercial no mês de março apresentou um superávit de 7,1 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 61,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre desse ano, o superávit superou os 14 bilhões de dólares, que é o recorde para o período desde o início da série histórica, em 1989. As exportações aumentaram no mês de março, alcançando a casa dos 20 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 20% na média diária, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a operação carne fraca da Polícia Federal, houve um aumento das vendas das carnes brasileiras para o exterior de cerca de 4,4%. Houve uma menor média diária de exportação na quarta semana que foi rapidamente retomada pelos exportadores. Então, os embarques estão normais e os principais mercados estão abertos. O governo agiu rapidamente com seus pares de outros governos para manter esses mercados abertos e mostrar a qualidade e a boa imagem do produto brasileiro. Os destaques das exportações foram a soja, o minério de ferro e o petróleo. Esperamos que os preços desses produtos se mantenham e que o Brasil aumente também o volume exportado desses produtos que têm boa aceitação no mercado internacional. A China continua sendo o país que mais compra do Brasil. As importações também cresceram pela média diária, 7,1% em março, em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo quase 13 bilhões de dólares. E a tendência é que esses resultados positivos permaneçam ao longo do ano. O presidente Michel Temer sancionou com vetos a lei da terceirização. Agora as empresas vão poder contratar empregados terceirizados para as tarefas principais. A medida deve trazer mais dinamismo e eficiência para o ambiente de negócios. A nova lei autoriza que uma empresa terceirize tarefas, ou seja, contrate outra para prestar serviços em todas as áreas, inclusive nas chamadas atividades FIM, aquelas ligadas ao trabalho principal da firma contratante. Nessa empresa, são mais de mil clientes. Para o diretor-presidente, a regulamentação dá mais segurança jurídica e melhora o ambiente de negócios no país. O objetivo do país é ter um bom ambiente de negócios. Tem mais investimento, anima o capital externo a vir, anima o próprio capital interno a colocar na própria economia, numa economia real e não especulativa, que é o que a gente está precisando. A empresa tem cerca de 12 mil colaboradores, como o Emerson, que é vigilante e há nove anos trabalha como terceirizado. A terceirizada, assim, fica igual, equivalente, né? Algumas até não... assim, uma parte interessante que é o convênio médico, né? Muitas orgânicas não dão convênio médico, né? Já terceirizadas todas, quase que por obrigação, não dão, né? Então, assim, equivalente fica igual. Acho que não tem diferença entre uma e outra, não. Essa nova geração, ela tem essa geração milênio, agora está se falando muito da geração alfa. São gerações que gostam dessa flexibilidade, que gostam da flexibilidade de horário, que gostam da diversidade, né? Então, por esse lado, eu acho que é uma disruptura, é uma evolução. A nova lei também estabelece que a empresa contratante deve garantir condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores e pode vir a ser responsabilizada por obrigações trabalhistas dos terceirizados. Também ficou maior o prazo dos contratos temporários. Agora, são 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Mas o presidente Michel Temer vetou o trecho do projeto que permitia a prorrogação desses contratos temporários por além do total de 270 dias e também outros pontos que repetiam direitos já previstos na Constituição. A lei já está em vigor. Abre a oportunidade de outros pequenos empreendedores e empresários atuarem no mercado. Começaram a valer hoje novas regras para o cartão de crédito. A partir de agora, o consumidor não vai poder ficar no rotativo por mais de 30 dias. Caso a fatura não seja quitada, o banco poderá oferecer outra opção de financiamento que seja mais vantajosa para o cliente. Você já gastou demais no cartão de crédito e no final do mês não teve dinheiro para pagar a fatura integral e optou por fazer só o pagamento mínimo? Sim. Porque ali, na verdade, eu estava pagando só o juro. Por algum motivo, talvez não tenha dinheiro, deixei de pagar e foi muito juro, para nunca mais. É melhor você ir lá e quitar a conta com o cartão de vez e pagar tudo, no caso. O temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo, caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. A expectativa do Banco Central é que essa resolução diminua os juros pagos pelos consumidores. A expectativa com a nova regulação em termos de benefício para o cliente é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado, ele implica em menor risco e, em geral, ele tem uma taxa de juros mais baixa. O economista Roberto Piscitelli alerta que é preciso saber negociar com os bancos na hora de escolher como quitar a fatura para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão, entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. Nossa equipe conversou com um especialista no assunto, o professor de administração Lucas Esmeraldo. Ele conta agora para a gente quais as vantagens desse novo sistema para o cliente. O banco tem a obrigação de conceder o financiamento e um parcelamento daquela dívida do rotativo. Porém, fica a cargo do consumidor aderir ou não àquela condição. Porque, muitas vezes, ele passa a ter uma condição melhor fora do banco, pega um crédito ou um empréstimo para quitar aquela dívida do rotativo a uns juros menor, não sendo obrigado a estar com o financiamento do próprio banco, da instituição financeira. O ideal é sempre juntar todas as suas dívidas e tentar negociar o máximo possível a menor taxa de juros. Tentar fazer uma educação financeira, se organizar, apertar o cinto para que ele não entre em uma bola de neve. Em São Paulo, o presidente Michel Temer se encontra hoje com o Rei Carlos e a Rainha Sílvia da Suécia para discutir relações comerciais e investimentos, além de direitos das crianças. O Rei Carlos participa do Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. O encontro é realizado pela Confederação Nacional da Indústria e reúne empresários e executivos brasileiros e suecos, além de representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Indústria e Inovação do Brasil e da Suécia, para debater temas nas áreas de indústria, tecnologia, finanças e governo. Hoje à noite, o presidente Michel Temer também participa de um jantar oferecido ao Rei Carlos e à Rainha Sílvia da Suécia. A gente fica por aqui, voltamos daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Enquanto isso, acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto